que o Alvilau poderia rescindir com o Michael. Ele sabe que o Michael tem clubes interessados. Eu acho muito difícil rescindir. Alguém teria que pagar. Pelo menos eu ficaria surpreso se simplesmente rescindisse. Sabe alguma coisa de Michael o Flamengo pode ter interesse? E Claudinho parado, Mauro? O Claudinho vai ficar se arrastando, essa novela. Até que sei lá, o Zente aceite negociar, ceda um pouco. Enfim. Então, não tem nenhuma novidade. Agora, o Michael, o Flamengo não está atrás do Michael. O motivo é muito simples. Ele, sendo liberado ou não pelo Alvilau, ele vai ser caro. O jogador, quando fica sem contrato, ele vai acertar com um novo clube. Então, você imagina o seguinte. Michael custou 8, 9 milhões de euros lá ao Alvilau. O que o empresário faz nessas horas normalmente? Ele vai chegar para um clube brasileiro interessado no Michael e fala, olha, o salário que a gente acertou aqui, tudo bem. E quanto você vai pagar pelo jogador, para ter o jogador? É, mas o jogador está livre, sim. Se você fosse contratar o jogador junto ao Alvilau e fosse pagar pelo menos aquilo que eles pagaram pelo jogador, seria 8, 9 milhões de euros. Ah, então como é que faz? O cara vai querer dominar o quê? A metade disso? É caro. Aí, geralmente, dilui no salário. Aí fica um salário altíssimo. O Michael custaria caro hoje. Vai custar bem caro para quem quiser. O que eu sei é que o Flamengo, até por isso mesmo, não está nessa parada, não. Pode ser que amanhã mude, mas hoje não está em busca do Michael, porque se ele é um investimento muito alto, o Flamengo está priorizando outras contratações. Essa é a informação que eu tenho. Não tem nada de Michael. E não é barato. O torcedor tem que entender isso. Se o Gabriel for para o Palmeiras, alguém acha que ele vai pelo salário só? Ele vai chegar e falar, eu quero o salário, eu quero o Luba, vocês não vão pagar. Eu custei 17 milhões de euros ao Flamengo 2020. Eu tenho o valor de mercado, mas agora eu estou livre. Então, eu quero... Não ele, não é um empresário. É normal, é assim que funciona. Isso não é nem uma crítica, é só explicando como está funcionando o mercado. O cara chega e fala, olha, então eu quero 5, eu quero 7, eu quero 8, eu quero algum valor. O pessoal pode chamar de Luvas, o que for, como se o jogador estivesse vendendo os direitos federativos dele para o clube que vai contratar. É isso, está sendo assim. Essa tem sido a realidade hoje do mercado. Então, é caro. É bem caro. Não tem essa de que, ah, o cara chegou livre. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson. Acho o quê? Que o cara abriu mão de jogar na Juventus para jogar no Palmeiras para uma Mariola e duas pastéis? Deve ter feito uma série de contratos, evidentemente. Óbvio. E geralmente funciona assim. Já que você não está pagando multa para contar comigo, então você me paga parte do que eu custaria se você fosse pagar um clube. Isso até é barato, cobro menos. É mais ou menos isso que está acontecendo. O que eu acho absurdo é quando esse tipo de negociação acontece na renovação de contratos. Eu acho o fim da picada. Porque aquele clube já pagou pelo jogador. Para pagar de novo, isso aí não entra na minha cabeça. Agora, quando é negociação com outro clube, o cara está no direito dele. O Paulo Guerreiro, de certa forma, foi assim mesmo. Todo mundo fala, Paulo Guerreiro ganha um salário muito alto, porque era o salário e os direitos dele, que ele negociou com o Flamengo. Em troca, o Corinthians liberou e perdoaram uma dívida. O dinheiro que ele tinha para receber do Corinthians, que era dono do direito federativo, ele recebeu do Flamengo, diluído ao longo do contrato. E aí perdoou a dívida e tudo se resolveu. Foi uma operação triangular. Grosso modo, foi isso que aconteceu. Então, o Israel hoje seria um jogador bem caro, mesmo que o Alvaro libere, a restrição do contrato, como está se comentando. Não é simples, não. O que é contratado vai pagar caro, tá? No Marco Antônio foi para o São Paulo porque o São Paulo ofereceu mais para o Flamengo. Ele é um jogador hoje, rapidinho, André, para a gente poder ir para o sorteio, é um jogador que hoje é uma posição que o Flamengo hoje tem o Gerson jogando por ali, além do Leis Araújo, né? E o outro lá tem o Cebolinha, Bruno Henrique. Será que é um jogador que é muito importante ou você acha que é das posições que não seriam prioritárias? Lacuna do Flamengo hoje é... Primeiro eu vou falar da minha visão, lateral direito, né? Nossa, né? Visão deveria ser reforçada, mas o clube não vê isso. E pelo que fez nas propostas, é... Lacuna é segundo volante ali com o Delacruz nessa de dois por posição e meia, né? O Lohan não virou aquela opção segura como parecia surgir, ainda pode vir a aparecer, e aí tem essa questão do cara que... Pra jogar ali com o Arrascaeta, até pelas questões físicas do Arrascaeta. Esse cara é o Claudinho e o segundo volante, que era o Marcos Antônio. Eu vejo essas três lacunas no elenco do Flamengo no momento. Lá, ponta, não. É Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Cebolinha e Bruno Henrique, perdão. É isso. Deixa eu... A gente encerrou a enquete aqui. Qual deve ser a prioridade do Flamengo nessa semana? Palmeiras na Copa do Brasil 58% e São Paulo no Brasileirão 41%. Foram mais de 3.500 votos. Ficou bem equilibrado aí a opinião da galera. da galera.